Um, dois, três. Amigos de Bararema, a loja maçônica Romano Progress convida toda a população e as demais pessoas para participar de uma grande festa com o homem de cabaré no Líder Social, nesse dia 3 de dezembro. E a loja conta com a presença de todos vocês de Bararema. Estejam presentes.